Fala galera, chegamos aí para mais uma resenha com todos vocês, queria pedir aí primeiramente para você deixar seu like, você que ainda não é inscrito no canal, se inscrever e vamos fazer esse pré-jogo aí agora de Vasco e Fluminense, tá? O Vasco que resolveu através do técnico Paiva, né? De poupar o Lucas Piton, então o Vasco vai com a seguinte formação, né? O Vasco vai com Léo Jardim Gol, Maicon, desculpa, Paulo Henrique, Maicon, João Vitor Léo, o Lucas Piton seria o titular, mas vai ser o Vitor Luiz o titular, já que o Lucas Piton foi poupado, tá? É o meio de campo com uma trinca de volante com Esforza, Hugo Moura e Matheus Carvalho. Na trinca da frente vai com Payet, Adson e Veguete. E eu vou te dizer que eu estou gostando um pouco dessa nova formação do Vasco, pela questão de que o Madson e o Payet, eles não são pontas, eles são meias, né? Meias armadores, vamos botar assim. E aí, nessa formação, tanto o Payet quanto o Adson, eles flutuam ali atrás do Veguete e o Veguete fica lá enfiado na zaga dos caras. Às vezes a gente sente um pouco de falta daquele ponta mais agudo para cruzar a bola, mas aí é onde entra, né? Quando o Adson entra, ele abre espaço para o Paulo Henrique seguir. E quando o Payet vem por dentro, ele abre espaço para o Lucas Piton seguir. Então, eu acho sim que é o... Então, eu acho sim que é uma boa essa situação aí que o Paiva tá fazendo, tá? Então, o Lucas Piton, por enquanto, é um ponto de interrogação, tá? Ele é um dos jogadores que o Paiva quer poupar para entrar o Vitor Luiz. Os pendurados, né? Do time do Vasco é o Adson, tomara que o Adson não toma o terceiro cartão amarelo, porque precisamos dele no jogo contra o Criciúma. O João Vitor, que acaba de voltar de lesão. O Vitor Luiz, na lateral esquerda, é mais um também. Se tomar cartão amarelo, fica fora do outro jogo. O Hugo Moura, o Praxete, que tá sendo negociado com o Atlético Paranaense. O David, que provavelmente pode entrar aí no decorredor dos jogos. E o Rossi, que há muito tempo não atua, tá? A escalação do Fluminense. Fábio no gol, Thiago Santos e Antônio Carlos. O Thiago Silva, ele não vai atuar, tá? Porque foi poupado. Nem ele e nem o Marcelo, também foram os jogadores que foram poupados. A lateral do Fluminense vem com o Diego Barbosa e Samuel Xavier. A trinca do meio de campo com o André Martinelli e Ganso. O trio de ataque com o Lima, Áries e Cauã Elias. De olho nesse garoto que vem fazendo alguns gols. O pendurado do Fluminense é o Felipe Melo, o John Alias, o Marquinhos, o Martinelli, o Ganso, o Samuel Xavier, Diego Barbosa e o técnico Mano Menezes. São os pendurados aí para essa partida. O árbitro, como vocês já sabem, é o Anderson Daronco. O primeiro assistente é o Lúcio, o B e a Storff. O assistente 2 é o Michael, é o Michel e o nome estranho. E o vai é com o Daniel Nobre e Binho. Essa daí são a provável escalação dos dois times, tá? Pode haver uma mudança ou outra ali, mas a espinha dorsal é isso tudo. Quem tá fora do Vasco aí é o Coutinho, o Alex Teixeira, Jair, Paulinho, Guilherme Estrela. O meio de campo praticamente todo do Vasco lesionado, tudo no departamento médico. Do Fluminense, está fora o Thiago Silva e o Felipe Melo poupados. O Nonato em transição, o Serna em cômodo na Ponto Rio e o Marcelo, lesão muscular. Então esses são os pendurados aí do Fluminense. Expectativa boa para esse jogo, já que o Criciúma, que era um time que estava com o mesmo ponto do Vasco, acabou de perder para o Fortaleza. O Fortaleza agora é o segundo colocado do campeonato, tá? Então, na minha opinião, é uma boa, tá? Esse resultado, o Vasco ganhando agora iria a 27 pontos, encostaria na galera lá de cima. Então a vitória hoje é muito importante. E há um equilíbrio muito grande aí nesse jogo entre Vasco e Fluminense, tá? O UGF trouxe aqui alguns detalhes e eu vou trazer um pouco aí pra você. O Vasco enfrenta o Fluminense nesse sábado, às 9h30, em local diferente do usual. Mas que já tem um histórico de clássico entre duas equipes. O jogo será realizado no Newton Santos. O torcedor do Vasco tem boas memórias do jogo contra o Fluminense no local. Lembrança mais recente é da partida do ano passado, pelo segundo turno do Brasileirão. A equipe vascaína venceu o rival por 4x2, com dois gols do PEC, Veguete e Prachedes. Em uma grande atuação da equipe, então comandada por Ramon Dias. O jogo foi disputado no primeiro tempo, Prachedes abriu pra cá os 23 do jogo. No entanto, a partida ficou frenética no segundo tempo. Marcelo empatou logo no primeiro minuto. Após o intervalo, Veguete colocou novamente o Vasco na frente. Vocês se lembram um pouco desse jogo. Foi um baita jogo, uma baita atuação do PEC. E também no Newton Santos foi aquela classificação do Vasco, com o gol do Bernardo, naquele último momento lá. Então temos boas lembranças aí de Vasco e Fluminense. A gente vai com força total, o Fluminense também. Então vai ser um bom jogo contra o Fluminense. Virando um pouquinho a chavinha desse jogo, vamos falar um pouco de contratação. O Vasco fez proposta pelo zagueiro Maurício Lemos. A negociação é por empréstimo. O Vasco só, segundo o GE, a negociação seria por empréstimo. O Vasco iria só pagar os salários dos jogadores. É um bom zagueiro. Tem algumas questões de que o zagueiro tem medo de vir para o Rio por causa da violência. Já está adaptado a Minas Gerais. Teria que vir para o Rio de Janeiro. A gente sabe que o Rio de Janeiro não tem uma boa fama. E a galera que vem lá de fora tem um pouco de medo do Rio de Janeiro. Mas é uma coisa que pode ser contornada. Há uma negociação já, estão vendo a questão de luvas. Mas faltam mesmo poucos detalhes. O São Paulo já tinha feito uma proposta pelo Lemos. Só que algumas coisas no final de concretizar o contrato não deu certo. E aí acabou não rolando. O Vasco agora entrou na situação. E espero que dê certo. Mas eu lembro que chegou ao Atlético Mineiro na temporada passada. E fez 41 jogos pelo clube. Começou este ano como titular sob o comando de Luiz Felipe Scolari. Que era o Felipão. Mas perdeu espaço depois da chegada do treinador Gabriel Milito. Mas é um jogador que ano passado ele foi considerado o melhor jogador ali do seu lado. Então na minha opinião é um bom jogador. Pode estar chegando para agregar aí essa nossa equipe aí do Vasco. Vou trazer para vocês um pouco da tabela do Brasileirão. Da atualização, né? O Botafogo é o líder com 43 pontos. O segundo colocado é o Fortaleza com 42. O terceiro colocado é o Flamengo com 40. O Palmeiras com 37. O Cruzeiro com 35. O São Paulo também com 35, tá? E aí eu fecho os 16. Falar um pouco também. O Vasco agora se encontra na 12ª colocação com a vitória do Grêmio sobre o Criciúma, tá? Por conta de saldo de gol. O Vasco tem o Vasco tem menos 9 e o Grêmio tem menos 4. Então o Vasco fazendo, ganhando. Vai a 27 e aí passaria o Red Bull Bragantino e colaria lá no Atlético Mineiro que tem 28, tá? Hoje nós temos o seguinte jogo. Já tivemos no Castelão, Fortaleza e Criciúma. Tá rolando aí Grêmio 1, Cuiabá 0. Esse jogo ainda tá rolando, ainda pode ter empate. O Cruzeiro, ele pega o Atlético Mineiro, tá? Caso o Cruzeiro ganhe seria uma boa, porque aí a gente segurava o Atlético Mineiro e aí a gente tentava alcançar eles numa próxima rodada. O Corinthians pega o Red Bull Bragantino hoje. Amanhã, 11 horas da manhã, tem Juventude e Botafogo. 16 horas, tem Bahia e Vitória, Clássico Bavi. 4 horas da tarde também tem Flamengo e Palmeiras. No mesmo horário, São Paulo e Atlético Goianiense. E fechando a rodada, 7 horas da noite, tem Internacional e Atlético Paranaense. Então esses são os jogos dessa rodada. A próxima rodada é só sábado que vem. Lembrando que durante a semana aí vai ter Sul-Americana e Libertadores. Os três próximos jogos do Vasco é Fluminense agora, Criciúma na próxima rodada fora de casa. E aí o Vasco joga depois contra o Atlético Paranaense em São Januário. Então esses são os três próximos jogos. Um em casa, entre aspas, que é contra o Fluminense. Depois o Vasco vai no domingo ao Heriberto Rouss para enfrentar o Criciúma. E depois o Vasco recebe o Atlético Paranaense. Então o Vasco pode ter aí uma boa sequência de jogos. Vamos torcer, tá? Para que o Vasco ganhe hoje, ganhe do Criciúma e faça um bom jogo contra o Atlético Paranaense. Valeu, galera? Esse foi aí o resumão da partida. Vamos estar de olho aí na telinha que daqui a pouco, às nove e meia, tem Vasco e Fluminense clássico no Newton Santos. Valeu? Conto com vocês. Peço para vocês aí deixar seu like. Comentar o que você achou da escalação do Vasco. E também, se você não é inscrito, se inscreve aí para dar uma força. Valeu? Forte abraço e até a próxima. E aí O que você achou da escalação do Vasco?